Em nome do Padre e do Espírito Santo. Dime o teu nome. Dime o teu nome. Você acredita em possessão demoníaca, espíritos, almas e etc? Esse vídeo, segundo a descrição, é a sessão de uma possessão real que aconteceu no Chile. E também na descrição, informa que esse vídeo foi autorizado a ser postado pela pessoa afetada. Depois da vinheta, iremos mostrar o vídeo para vocês. Mas deixe aí nos comentários se você acredita que alguma entidade pode possuir o corpo de uma pessoa. Senhor e Padre nosso, faz que nos acostemos cada noite em paz e que nos levantemos cada mañana para uma vida sana e em paz. Extende sobre nós a proteção da tua paz. Sálvanos em honor de teu nome e defiêndelos. Sálvanos em paz. Se abra para ti. Como é que é isso? Que é isso? Vamos, você está no meu irmão. Fíjame, fíjame. Fíjame, fíjame. Fíjame, 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 fíjame. Fíjame, 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 fíjame. Fíjame, fíjame. e começou a crise. Meu amor, estou muito bem. Meu amor, calma-me, estou muito bem. Não, tranquila. Estou tranquilo, meu amor. Estamos para ajudá-te. O Creador de tudo está contigo. Tu és mais forte que eu. Agora sim. Senhor, eu te lo ruego com toda humildade e de todo coração a teu filho Francisco de todos os males presentes e futuros tanto do corpo como do alma. Dá-lhe por toda onda a paz e a saúde e seme propicio a ele, já que é hechura tua. Por intercessão da benaventurada Virgem Maria. E de todos os santos do paraíso em especial nossos protectores San Benito Dime tu nome. Francisco. Dime tu nome. En nome do Padre, e do Espírito Santo, dime tu nome. En nome do Padre, e do Espírito Santo, dime tu nome. Dime tu nome. En nome do Padre, e do Espírito Santo. Dime tu nome. Dime tu nome. Dime tu nome. Dime tu nome. Concede la paz a esta criatura tuya e da saúde durante toda a sua vida. Dime tu nome. 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 Também de toda trampa ou emboscada Que le puedan hacer Sus enemigos E confia en que le concedas Agora e sempre Tu amparo E tua proteção Miserere Francisco Javier Domine Secundum magna misericordia Tuam Domine Ex-sambri orationem E quamor meus atovenia A vincidis diaboli Et maligni espíriti Libera Francisco Javier Domine Magicti et excomunicate Demones et maligni espíriti Omne satanica influentia Omne potestas Omne legio Omne secta Omne fantasma Omne nequitia Omne perturbatione Et obsesione espiritual Para tu que lo has dicho todo E que lo transformas todo Con tu sola voluntad Tu que eres doctor y médico De nuestras almas Tu que eres la salvación De todos aquellos Que acudimos a ti Humildemente te pedimos Y te invocamos Convierte en vana Expulsa Expulsa Pon en fuga Toda presencia diabólica Toda potencia O maquinación satánica Toda influencia maligna Todo maleficio Mal de ojo O trabajo de hechicería Toda perturbación Toda obsesión Todo contagio espiritual Negativo Que personas maléficas O envidiosas Hayan hecho O estén todavía Haciendo Sobre este hijo tuyo Bueno Gracias a Dios Tomás tranquilo Gracias Déjame parar Este relógico Ok Yeah ma'am Te molestou muito? Sim Te duelo oído? Não me alegra que te moleste, mas sim me alegra que... Não me moleste mais. Que me moleste. É mais alargado de o forte que é. É sério? Se tu me permites que ele tome dominio sobre ti, vai tomar dominio sobre si. Meu, comipso sumem tribulações, E lipe a teu, me glorificava eu. Longitude, né diar um repleto eu, e tu estenda, viu e salutar meu. Molesta? Que va? Que passa? Que vai? Francisco Javier, estás aí? Francisco Javier, estás aí? Não. Estás aí, Francisco Javier? Não. 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 Francisco Javier. Tu queres mais força. Não lhe permites. Não lhe permites. Ele não é mais forte que tu. Te molesta. Te molesta. Que moleste a Francisco Javier, eu te vou torturar com a campana. Deixá-lo ou te seguiré torturando Bajo pena de enviaros al lago de fuego y de azufre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Yo os adoro espíritus rebeldes en cualquier parte que os halléis de este cuerpo Y os privo de toda virtud de imperar Y os mando que incontinente entendáis las palabras de este conjuro Que tiene el honor de llevar en su frente la marca y la señal de la Santa Cruz Porque el mandato que yo os hago ahora no sale de mí Sino del que ha sido enviado Dios, Señor, Padre Eterno A fin de destruir vuestros maleficios Y eso lo ha hecho padeciendo la muerte en el árbol santo de la cruz Y nos ha dado el poder de mandaros salir por su gloria y utilidad de los fieles, sus redimidos Y así os prevenimos, según su nombre, que huyáis Y no os acerquéis más a esta criatura, Francisco Javier, ni a estos sitios Pues huid y desapareced inmediatamente por Cristo, nuestro Señor Amén Tranquilo, amigo, este es el primer paso Te necesito más fuerte, Francisco Javier Que la bendición del Padre Todopoderoso descienda sobre ti Que el te vea siempre con sus ojos misericordiosos Te guarde y te proteja de todo mal E aí galera, gostaram do vídeo? Acha que é um vídeo real? Deixe aí nos comentários Não se esqueça de deixar o seu gostei E se inscrever no nosso canal E aí 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 E aí